Boa tarde, meus amores, tudo bom? Beijinho da tia Camila, vamos começar mais uma semana abençoada, né? Que papai de céu nos ajude, nos proteja, né? Que também a gente possa também aprender e também ensinar, né? Compartilhar conhecimento e aprendizado também, tá bom, meus amores? Então, vamos começar nossa aulinha pegando a agenda. Lembre, meus amores, não esqueça de organizar a agenda, por favor, né? Porque é um controle tanto seu como da tia Camila, como do papai, da vovó e todo mundo, tá bom? Vamos fazer isso? Bem, vamos pegar o nosso livrinho, o nosso quarto livrinho, tá? E colocar na página 30, ó, página 30, 31. 32. E o nosso assunto vai até a página 35. Então, da página 30 até a página 35, tá? O que iremos estudar hoje? Iremos estudar a vírgula e o vocativo, né? São os dois assuntos muito importantes. E a Camila vem trabalhando com vocês, né? Como a Camila trabalhou com vocês já texto, produção de texto, né? Trabalhei também com vocês radical, prefixo, sufixo, palavra derivada. Mas, assim, o uso da vírgula é muito importante. Tudo é importante, né, meus amores? Mas, assim, o uso da vírgula, ele vem daquela respirada. Lembra quando a tia Camila, que vocês começam a ler, que eu tenho alunos que começam a ler, tia Camila, calma, calma, calma. E vocês respiram? Pois é. Então, aí é a vírgula. Você, às vezes, esquece da vírgula, sai atropelando, né? Já trabalhamos também os sinais, entendeu? Então, já trabalhamos também a vírgula, mas agora vamos mais fundo, né? Na parte dessa pontuação, né? Isso na parte do momento ortográfico, na parte da vírgula. Então, lembra? Um assunto puxa o outro, né? Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Se não entendeu, tia Camila, eu não entendi. Tia Camila, me ajude. Tia Camila, eu não tô conseguindo memorizar, aprender. Eu tô aqui pra ajudar vocês, tá bom, meus amores? Agora, eu quero que vocês prestem atenção. Pegue o marca-texto, assista a aula da tia Camila. Tia Camila vai grifar as partes mais importantes, porque quando chegar na atividade, na provinha, não precisa estar folheando as páginas, né? Tá lendo toda a página, não. Só a única que a Camila grifou, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aulinha, né? Deixa eu começar aqui. Isso. Pronto. Bem, então, momento ortográfico, né? Página 30, não esqueça, tá? E vamos assim. Eu estou falando de quem? Deixa eu pegar o marca-texto. Estou falando da vírgula. Isso. Opa. Aqui. A vírgula. Vírgula, você já sabe, né? Que por meio de pontuação indica-se na escrita as possibilidades... Peraí, que está com probleminha. Deixa eu só tirar aqui. Deixa eu só apagar. Pronto. Isso. Deixa eu só... Vou pegar isso aqui, tá? Então, vamos lá. A palavra vírgula é o momento vírgula, né? O que ele quer dizer? Bem, na escrita, as possibilidades de anotação da fala. Ou seja, quando eu tenho caminho de respira, respira, então, é aí onde aparecem algumas vírgulas, né? Aí, essa partezinha da vírgula é pra você dar uma pausa, pra você respirar e depois continuar, tá? Não é uma pausa muito longa, não, né? É uma pausa pequenininha, só respirar e continuar a leitura. Além disso, a pontuação é um recurso usado para evidenciar a expressão de pensamento, de emoções e de sentimento, tornando-se mais precisa na compreensão do texto. Ou seja, a vírgula é o que mais requer nossa atenção. Sabe por quê, meus amores? Às vezes você escreve alguma coisa. Às vezes, até a Camila também já aconteceu, de querer escrever até no celular, né? No aplicativo, no aplicativo da internet, né? Ou no bate-papo, né? Ou no WhatsApp, né? No Face, entre outros aplicativos, né? Então, assim, quando a Camila começa a escrever, não para. Já quero digitar rapidinho. E eu tenho que perceber, né? Eu tenho que pensar um pouquinho que quem vai ler, quem está lendo do outro lado da telinha, né? Não pode, não vai entender. Se eu, às vezes, não colocar uma vírgula, se eu não colocar um ponto final, se eu não colocar um ponto de interrogação. Nisso, então, ele não vai entender o que eu quero falar. Aí, por isso que acontece, assim, muitas vezes você quer dizer uma coisa, outra pessoa entende. Outra coisa totalmente diferente, não tem nada a ver, mas ela entende. Infelizmente. Aí gera uma confusão e você já sabe. Pois é. Por isso que a vírgula é o que é mais importante, né? É uma coisa muito importante. Além desse aqui, né? Eu quero que vocês leiam esse textozinho que fala as três linguagens, né? É um textozinho muito interessante. Camila já leu o textozinho, né? Fala de um pai, né? De um filho que queria que ele aprendesse, né? E, assim, queria que ele aprendesse, mas não queria ensinar, né? Ele não queria ter a paciência de ensinar, né? De sentar e de conversar. Ele queria que alguém ensinasse, né? Que alguém ensinasse o seu próprio filho. E ele passou muito tempo e não aprendeu, mas é uma historinha muito boa. Eu quero que vocês leiam, né? E prestem atenção. Tanto na vírgula, ó. Houve, ó. Houve uma vez, tá vendo? Ou pode ser era uma vez, né? Lembra que vocês vão fazer a produção de textos? Vocês lembram disso? Pois é, meus amores. Então, houve uma vez, né? Na Suíça, em Neópolis, em Penedo, né? Um conde que tinha um filho único. Olha a produção de texto, né? Um homem que, ou então, um capinteiro, um pintor, tinha um filho, né? E ele era muito que falava, ó. A quem faltava inteligência, ele dizia que não ia aprender nunca, né? Que você não vai aprender. Então, ele não tinha paciência de ensinar. Então, esse texto é muito importante e muito interessante, tá? Eu quero que vocês, por favor, leiam. Leiam, que é muito importante. Ele tem na página 30 e a continuação, né? Ele coloca pra outra pessoa, na página 31. Ele coloca pra ensinar o filho, outra pessoa. Então, é muito, assim... É um texto que eu quero que vocês também leiam. Pra vocês também ver a moral da história. Olha, pra vocês entenderem, entender qual o significado do texto. Que é muito importante, tá? Lembrando que todos os textos, quando a gente tem caminho, ela passa um texto pra vocês lerem. Leiam, leiam. Porque, às vezes, é um ensino pra nossa vida, né? O papai, a mamãe tá ali perto, a avó tá ali perto. Então, sempre é bom a gente compartilhar conhecimento, tá? Então, quais são os sinais de pontuações que aparecem no texto? Então, vocês vão dizer quais são os sinais, né? Aqui, ó, eu tenho travessão, tenho um ponto de interrogação, tenho vírgula. Então, tudo isso vocês vão colocar. Por que você acha que os autores adaptaram essa pontuação no texto, né? Como se fosse... Por que você acha que ele colocou essa partezinha aqui, esse travessão? Pra que serve esse travessão? Então, isso que vocês irão falar. Aí, vão colocar a resposta. Quantas vírgulas foram usadas no trecho? Né? Porque, geralmente, usamos a vírgula. Então, quantas vírgulas foram usadas no trecho, né? Isso, então, vão contar, né? E por que, geralmente, usamos a vírgula? Pra que usamos a vírgula? Para separar. Lembra? Cadê a Camila desse? Vamos? Vamos, vamos, vamos. Isso, muito bem. Então, vocês irão caprichar aí. Aí, na página 32, né? Vamos falar um pouquinho sobre o uso da vírgula, né? Qual o significado do uso da vírgula? Como usamos a vírgula, né? Ó, ao estudar os sinais de pontuação, vamos aprender mais sobre a vírgula. Observe alguns usos da vírgula. Ou seja, preste bastante atenção nessa partezinha, tá? Onde é que é a Camila que usa a vírgula? Vamos lá. Separar o local, ó. Separar o local da data. Você usa a vírgula. Separar os termos que estão dispostos em um enunciado. Lembra? Sapato, roupa, bolsa, mochila. Deixa eu ver. Brinquedo. Então, isso tudo você tem que usar a vírgula. Isolar palavras ou expressões explicativas. Ontem, quarta-feira. Hoje, segunda-feira. Então, já coloca a vírgulazinha. Quando vamos explicar, é uma expressão de explicação. O próximo. Isolar palavras ou expressão que indica o chamamento ou invocação. Ou seja, preste atenção no exemplo. Quanto livro você já leu neste ano? Carlos. Ele poderia colocar, quanto livro você já leu neste ano? Você iria saber quem era a pessoa? Não. Ele poderia fazer a pergunta de qualquer pessoa. Mas ele fez o quê? Carlos. Então, quando ele fez Carlos, ele colocou a vírgulazinha. Meu amigo, volte logo que estamos consacrados. Ele poderia botar assim. Volte logo que estamos consacrados. Mas ele não... Se não, podia ser qualquer pessoa. Mas ele especificou. Ele disse quem era a pessoa. Era meu amigo. Então, por isso que tem o uso da vírgula. Agora, tem aqui. Releia este período de contos de fadas que abriu esta sessão. Lembra do conto da fada? A expressão que está em destaque. O uso da vírgula. Ó, preste atenção nessa partezinha. Escuta, meu filho. Tá lembrando o quê aqui, ó? Por mais que esforce, não consigo manter nada, botar dentro nada da sua cabecinha, né? O que ele quer dizer? O que ele quer expressar? Ele está dizendo o quê? Essa partezinha, meu filho. Ele está chamando o quê? Um... Ele está explicando o quê? Bora? Ele está invocando isso. Ele está fazendo um chamamento, né? Meu filho. Não é isso? Mas tem mais algumas coisinhas, tá? Para colocar. Eu estou só explicando para vocês. Na página 32. E vamos para a página... Para a página 33. Então, eu tenho tarefinha. Tenho. Na página 31, ó. A minha tarefinha aqui na página 31. Aí, eu venho para a página 33. É esse jogo rápido. Vamos responder o jogo rápido, tá? Preste atenção. Então, no jogo rápido, depois do jogo rápido, tem a verdade. Os contos de fadas nem sempre separam fadas como os personagens, né? Nem sempre. E aí, o que vocês acham? Né? Ficou a pergunta que às vezes você pensa que é fadas, né? Como personagens. Então, nem sempre. Presta atenção. Nem sempre apresentam fadas como os personagens, né? Então, pensa aí um pouquinho, tá? E já falamos da vírgula, né? Que a Camila também não pôde deixar de falar sobre o vocativo, né? Estou vocando, estou chamando, não é isso? Pois é. Vamos lá. Bem, o vocativo. No estudo do sinal de pontuação, você percebeu que utilizamos corretamente o texto, né? Ganhou uma expressão. Ou seja, que expressão é essa? Quando você estudou o uso da vírgula, observou que entre as possibilidades existentes, está a função de isolar, né? A palavra, ou seja, separar um pouquinho a palavra, né? Isso indica o quê? Um seu chamamento, né? Observe os termos destacados no fragmento do conto. De fadas, Branca de Neve e os Sete Anões. Que é a história que já, né? Desde pequenininha, porque a Camila ama essa história. É uma história de minha infância. Que fala sobre os Sete Anões, a Branca de Neve, que foi envenenada. Que mandaram matar. Que a bruxa mandou matar. Envenenada não. Que a bruxa mandou matar, né? Que tem a madrasta, que tem o espelho. Então, essa história você já conhece de letra, né? Você já tira essa historinha de letra. E eu quero que vocês prestem atenção nessas palavras que estão em negrito, né? Espelho, espelho meu. Existe alguém mais bela do que eu, não é isso? Então, minha rainha. Ó, espelho, espelho meu. Há no mundo alguém mais bela do que eu, né? Sim, minha rainha. Ó, olha o chamativo, olha o invocativo. Pois é. Que termos foram usados pela rainha para chamar a atenção do espelho? Ela fez o quê? Espelho, espelho meu. Muito bem. O outro, né? Que foi chamado, qual foi? Foi chamada a atenção da rainha, né? Como foi que o espelho respondeu para a rainha? Pois é. Aí, né? Tia Camila vai explicar agora também. Vai explicar, né? O invocativo, né? Como já tá ali na historinha, no conto, né? Chamando a atenção de vocês, né? Como é que ele vai falar o espelho? Como é que fala a rainha? Como é que a forma que ela fala? Né? Então, vamos lá. Bem, vocativo. Ah, vocativo é uma palavra, ó, ou expressão que tem a função de chamar e invocar alguém a algo. Exemplo. Branca de neve? Vem aqui, por favor. Olha a vírgula. Olha a vírgula. Pois é. Nunca mais diga isso, espelho ingrato. Olha o vocativo e a vírgula juntinhos os dois. Não é isso? Bem, aí aqui tem assim. Nos exemplos lidos, que sinal de pontuação isolou o vocativo dos demais termos da frase, né? Qual foi o sinal de pontuação? Né? Então, é muito fácil. Não é difícil. Aí, aqui, falando aqui, tem mais outro exemplozinho, né? Outra observação. O vocativo deve sempre estar isolado dos demais elementos. Ou seja, né? Por meio de quê? Da vírgula, da nossa vírgula. E temos o nosso jogo rápido. Então, a tarefinha é página 35. Vou voltar, viu? Página 35. Página 33, tá? Duas, já, viu? Página 32, essa aqui, ó. Três. Página 31, quatro. Tá vendo? Então, são quatro atividadeszinha. Da página 30 até a página 35, tá? Temos quatro atividadeszinha. É muito fácil. É mais interpretação de texto. E vocês, ó, tiram isso de letra. Tá, meus amores? Mas, qualquer dúvida que eu não estiver entendendo, fala com a Tia Camila. Chama a Tia Camila, por favor. Não fica com a dúvida. Por quê? Mais uma pontuação. Usamos mais uma forma da gente usar, tanto na redação, como no nosso dia a dia. Como nas tarefinhas. Então, é assunto, ó. Pra gente levar pro resto da vida, né? Pontuação, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Uma vírgula, um acento. Então, tudo isso, assim, tem que prestar bastante atenção. Tá bom, meus amores? Agora, ó. Beijo, 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 beijo. Fique com Deus. Que o bom Senhor, que o Papai do Céu, abençoe sempre vocês, tá? E cuidado, tá? Com o coronavírus. Então, vamos prevenir. Vamos usar a nossa mascarazinha, tá bom? Não vamos esquecer dela, tá bom? Beijo, beijo, beijo daqui a pouquinho. E a Camila tá ligando, tá? Tchau!